Bom, Maria, eu tô passando aqui rapidinho, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem se incomoda quando eu não falo isso Pra fazer mais ou menos um desabafo, mais ou menos que um convite, mais ou menos que tudo isso junto e misturado Não é um vídeo pra ganhar, viu? É um vídeo pra conversar com vocês, até porque vídeo nenhum tava ganhando Mais, viu? Nesse canal, inclusive, é um dos motivos de eu ter feito o segundo canal, gente Que é o Luísa Costa Cachuda Eu ainda não sei direito o que que vai acontecer Já tem o primeiro vídeo lá, então por favor, depois que terminar de assistir aqui, assiste lá Mas eu já adianto que vai ser um canal construído junto com vocês Então, assim, não vou parar o Pergunte à Mulher Não vou parar de falar sobre cabelos no Pergunte à Mulher, sobre relacionamentos Ao menos não por enquanto Mas no Luísa Costa Cachuda eu pretendo fazer coisas extras Tipo assim, por pela minha casa, eu fazendo comida, Thiago aparecendo Pode ter o Tiagão lá também? Pode ter? Pode ter, entendeu? A gente nunca sabe o que que vai acontecer Eu só sei que faz um tempo que eu tenho recebido mensagens de papai do céu E quem me segue no Instagram sabe que tem um tempo aí que eu tenho ouvido os áudios do Hélio Couto Não vou falar o nome dele errado Porque às vezes eu falo Hélio Coito e ninguém precisa saber, né? Agora todo mundo já sabe E aí, ouvindo os áudios do Hélio Couto Já tem três dias que ele me fala repetidamente a mesma mensagem, entendeu? E aí eu pensei que era a hora de eu realmente gravar o vídeo do canal O primeiro vídeo do Luísa Costa Cachuda Já foi gravado, assim como esse tá sendo gravado Mas, né, vocês vão receber, obviamente, em times diferentes Mas o que importa é que eu tô gravando esse no mesmo dia que eu já gravei o do Luísa Costa Cachuda E fica uma mensagem aí pra quem tá querendo começar um novo projeto Não é fácil começar do zero A gente não sabe o que que vai acontecer A gente não sabe se vai continuar A gente não sabe se vai desistir Mas o meu amigo E.E.Linho Ele me disse aí, sem nem me conhecer Que o que importa é a gente tentar É a gente não se poicotar A gente fazer o nosso melhor possível Então tá lá Então sejam bem-vindos aí ao novo canal Vou tá aqui no Pergunte, vou tá lá no Cachuda Não desistir, na verdade É a rede que eu mais tenho amado ficar no Instagram E o site também, Luísa Costa Cachuda Já tá com bastante conteúdo Só faltava o canal de entregar pra vocês, tá bom? Digam aqui sugestões do que vocês querem ver Do que vocês sentiam falta no Pergunte Do que vocês gostavam, do que vocês não gostavam Pra gente tentar melhorar aí nessa nova oportunidade Da gente se ver, só que de outras formas, tá bom? Me desejem sucesso, que eu possa ser útil aí pra vocês Tô meio com medo, tô empolgada também Vamos omitir os inscritos do canal até dar 10 mil? Porque eu tenho uma teoria da ansiedade, sabe gente? Eu acho que quando a gente fica muito ansioso Olhando o VIO, olhando o número, olhando o seu o que A gente fica meio nervoso, assim, sabe? Então também é outro objetivo que eu tenho Não ficar muito olhando o número de inscritos Ainda que eu queira que todo mundo se inscreva, tá bom? Tiago não sabe, mas tá sabendo agora Vai cuidar disso Quando tiver 10 mil ele me avisa Espero que não demore Conto com vocês E ó, um beijão!